Música 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 Gente, eu tô tão feliz de estar aqui no Rio de Janeiro A gente tá fazendo tudo pela cidade Eu vou mostrar pra vocês quantos pontos a gente gostou que eu mais gostei e quem a gente realmente vai poder parar Música Segurando, tá pesado? Música 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 Eu tinha entrado ali agora Numa lojinha de peças de negracinhas Cada coisa é muito bonita Eu gostaria de entrar aí na Casa de Ravela Só que eu vi pelo site Tinha que ter uns 15 dias de antecedência marcar E agendar Então não vai dar para ir agora Estamos em primavera Aqui as temperaturas Durante o ano são muito... Cada estação tem a sua temperatura E são bem diferentes Aqui passamos desde 40 graus no verão Um verão super quente Úmido Pessoas muito, muito feio no verão aqui Porque não temos praia Tô calor Até uns 10, vamos falar 7, 5, 7 negativos Vamos aprender Esse barrio que vamos visitar Vamos explicar que esse foi um barrio de imigrantes Aqui existia Aqui existia antigamente o porto de Buenos Aires A partir do ano 1870 A partir do ano 1870 Vocês perguntam para as pessoas Aqui a maioria tem Nós também somos descendentes de Por um lado Italianos E também Espanhóis Eu tenho a voz Que sabe O famoso Que? Estadio Bombonera 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 Vamos contar porquê O ônibus vira Sim O ônibus vira E a direita Se observa O estádio do maior tamanho do mundo Maracuã BAYOR Bombonera E é uma característica especial desse estádio. Esse é, agora vamos aproximar-nos mais um pouco, o ponto onde melhor se pode tirar a foto do estádio. Se caracteriza por ser pequeno, por ter uma estrutura vertical, em forma de caixa, a acústica, o som e a estrutura é muito especial quando assistes a um jogo aqui, vibra, vibra tudo. Música Então vamos fazer um tour aqui pelo quarto do apartamento. Música Olha só, dá um oi. Música E aí? Cansada de fazer compras, passear por bonsais. Música Música Guarda-roupa e o banheiro. Música 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 Maravilhosa. Música Música Eu vou comer que está aqui